E aí galera, hoje eu quero fazer uma vídeo divulgação de site blog, aqui é o blog Central Mods Algumas pessoas me pediram aí se era possível ter alguns veículos da TCGTA Brasil E eu vou compartilhar com vocês este site Central Mods porque aqui é compartilhado veículos Do mesmo estilo que está lá na TCGTA Brasil, o projeto Que é os veículos bem leves brasileiros E você pode até estar substituindo caso você tenha a TC por esses daqui também que são mais novos A TC está sendo desenvolvida com os próprios veículos lá Mas aqui nesse site também vai sendo atualizados novos veículos E vai fazendo também outros modelos de veículos além do que já tem na TC Caso vocês queiram substituir alguma coisa ou outra Vocês podem estar vindo aqui na TC, aliás, vindo aqui na página da Central Mods E olhando as novidades que vai tendo aqui O foco aqui é a maior parte de veículos, tem 83 veículos já Que está sendo editado E vocês entrando aqui, 11 de fevereiro Que seria hoje, dia 11 do 2, é isso mesmo Que é a data deste vídeo Então ele compartilhou aqui o Marco Polo Paradiso G7 Que é um ônibus bem leve, que é o que o pessoal procura bastante Quem usa notebook também pode estar utilizando este veículo aqui Então você pode ir descendo a página rolando com o rolinho do mouse Que vai ter mais opções Um modelo de casa aqui Para quem quiser estar utilizando Quem manjar de fazer umas edições em 3D, conversão e tudo mais Pode estar fazendo o download Fiat Uno E por aí vai, tá? Então é só você ir descendo aqui a barrinha para baixo Que você vai ver Ou vindo aqui no menu do lado direito Tem áudios Tem um áudio aqui A página é nova, tá? Igual a TC A TC também é nova Então a página é nova Então está começando a encher de opções aqui Conforme vai passando os dias E vai compartilhando aqui Novos veículos, tá? Então pode ser que você tenha a TC Aí Já tenha um certo número de veículos Mas você queria ter um veículo preferido seu E acaba não vindo na TC Mas depois ele acaba lançando aqui no site Central Mods aqui Então você pode estar fazendo o download aqui E adicionando lá por cima da TC Sem maiores problemas Então temos aqui áudios Do Do áudio do Fiat Uno Miley aqui Que você pode até estar ouvindo Né? Gravado diretamente do Fiat Uno Temos opções de Cleo Mods Aqui ó Pra quem gosta de linhas de ônibus aqui Pontos de ônibus e tudo mais Vocês leiam aqui pra saber mais Modelos que é a casa 3D que eu vi lá Aqui é o modelo de rodas, tá? Peças Pax Tuning Tudo bem leve, tá? Bem no estilo Sandras Style Pacote de 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 modelos pra utilizar no Tuning Mod Veículos Vai ter 83 veículos já Aqui na categoria separado Pra quem procura só caminhões, carros Gangues Que é as motocicletas Ônibus Motos Polícia Rebox E van Específicos São Alguns Arquivos necessários Pessoal A maioria já conhece, tá? E esse homem Esse homem aqui Que é o modelo das casas Que eu tava falando Já tem dois Pra quem manja fazer as conversões Aí pode estar utilizando, tá? Então tá aí galera O link direto Está na descrição Do vídeo Central Mod Aí Aqui ele vai ter Muita coisa sobre a TC Compartilhada aqui Que você pode estar fazendo Download, tá? Como por exemplo Esse ônibus que eu havia falado Você clica aqui No botão de Download Tem aqui a Shade Mods Confirmar aqui no verde Depois Aqui no Download Grátis Espera Alguns segundos Carregou aqui Rapidinho 3 MB Só o ônibus Tá? Cadê o Download? Aqui ó Marco Polo Aqui Vamos extrair Extrair o Marco Polo Aqui Leve Tem a foto aqui Do Deixa eu ver A base de skin Pra quem quiser Por exemplo Escrever Escrever aqui Alguma coisa Escrever seu nome Botar um desenho Fazer alguma coisa Já utiliza essa imagem Como base Olha aí Que bacana O que que tava escrito aqui? Caso crie skin Não faça o upload Do DFF Apenas do TXD Com a skin Olha É só você ler E os arquivos Você pode tá Criando a sua Sua própria skin Do ônibus Igual a essa daqui Lá tava em branco Pra você poder utilizar Você bota um adesivo Faz pintura Cria o ônibus Que você quiser Aí da sua cidade Se você manjar E pra instalar É só pegar o A pasta Marco Polo Jogar aqui dentro Do mod Loader Aí tem um esquema Que eu quero que Substitua O ônibus Quash Vamos iniciar aqui Um novo jogo E ver se Olha ele aí E tá aqui O Marco Polo Um ônibus Super leve E muito Bem Remodelado Apesar dele ser leve Você vê que ele tá Redondinho O teto Os retrovisores Estão Bem Redondos Tá Não tem nada Muito quadriculado Aqui ó As rodas Também Tá Deixa eu só Confirmar Pra ver se Ele altera Alguma coisa Aqui Cadê Ônibus Olha aí Ah ele altera Tá vendo Conforme ele vai Selecionando Ele vai mudando As skins Ó Viação Cometa Água Branca Progresso Então ó Isso que é da hora Nessa Nesses veículos Que tá sendo produzido Por ele Deixa eu ver como é que tá Deixa eu ver como é que tá Aqui ó O áudio Tem a placa vermelha Aqui Expresso Inverfit Tá escrito Inverfit Deixa eu ver o interior Só pra confirmar E se eu conseguir Entrar aqui Porque Não vai Minha câmera de interior Não tá funcionando E apareceu Uma portinha Aqui Que é do Veículo Funções Ali Que tava escrito Alguma coisa Ali no Veículo Funções Ó Não sei Por que Que aparece Isso não Mas Mas Tá bacana Tirando Esse vidro Aí Que tá aparecendo Aí Não sei Por que O busão Tá bacana Agora Pra me saber Só deixando Nos comentários Aí Do por que Que aparece Às vezes Tem outros Veículos Que aparece A placa Lá atrás O aerofólio Acima Porta Pra um lado Eu já vi isso Em outros Veículos Isso Ó Deixa eu mostrar Aqui ó Talvez seja Por causa Dessa Modificação Aqui ó Deixa eu ver Se está Por aqui Acho que Veículos Funções Talvez Seja isso Aqui Na verdade Aqui não era Nem pra Estar ali Aqui ó Algum desses Programinhas Aqui ó Ou em Verifit Ou em Veículos Funções Ou Esse Staring Ring Dashboard Aqui As últimas Versões Alguma coisa Disso Aqui Talvez Seja Tá Que esteja Bugando Aqui O Marco Polo Aqui tá Escrita Este mod Ele coloca Em inglês Veículos Funções Mas é isso Aí Beleza Galera As linhas E tá Aí Beleza Então Vocês Façam Download E testem O nome De vocês Qualquer Coisa Você Deixar Lá Nos Comentários Lá Na Página Aqui Aqui Você Pode Adicionar Comentários Tá Pra Poder Aí Ele vai Atualizando Qualquer Coisa Que Foi Encontrado Beleza Então Galera Então Fui Deixar Deixar Obrigado.